Uma boa ideia vende. O empreendedorismo nasce assim, mas para ter um negócio de sucesso é preciso avançar um pouco mais e buscar a formalização da empresa, por exemplo. Hoje vamos conhecer a história do empreendedor de audiovisual Enéas Maia, que uniu o amor pelo mercado do audiovisual, que é uma tendência, a capacitação e por fim a formalização do seu empreendimento. Solta aí. Minha ideia, meu negócio. Oferecimento. Cursos online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou? O mercado de audiovisual no Brasil é diversificado e está constantemente em expansão. A previsão mostra que o segmento ainda deve crescer quase 5% até 2025. Hoje as redes sociais, especialmente pós pandemia, o consumo de produtos, áudios visuais cresceu muito. Se você for para o segmento de séries, cinemas, filmes, documentários, reportagens, você observa que existem diferentes canais hoje de comunicação que divulgam esse material audiovisual, não somente as redes sociais, mas as redes sociais impulsionaram muito esse mercado de audiovisual. Então, geralmente, uma pessoa começa a partir desse interesse, dessa paixão, dessa curiosidade, de forma mais informal, vai aprendendo à medida que vai utilizando esses materiais, esses recursos tecnológicos que hoje são mais fáceis, são mais acessíveis. Mas o ideal seria que, a partir desse interesse, essa pessoa que tem vontade de se tornar um profissional do audiovisual, pudesse caminhar junto com o conhecimento técnico na área ou um conhecimento profissional. Uma área competitiva, onde se reinventar é quase que um pré-requisito. O Enes começou a empreender nesse ramo há sete anos. E os investimentos em capacitação e material foram muitos. Comecei com uma fotografia em 2012, logo depois eu saí, fui para o mercado comum, para a CLT, né? Só que a minha paixão sempre foi empreendedorismo, então eu sempre tentei empreender em algumas outras coisas. Tive loja de venda de celulares, de acessórios de celulares, né? Mas a minha paixão sempre foi o audiovisual. Então, eu comecei a empreender, eu comecei a investir nesses equipamentos para poder trabalhar na área, certo? Comecei no Freela, como todos começam no Freela, né? Naquele ali, casamento, festas, essas coisas. Após os cinco anos de muito trabalho, eu comecei a investir em mim mesmo. Comecei a estudar para mim mesmo e comecei a empreender na minha própria empresa. Ele conta que nesse meio, se formalizar enquanto empresa é um passo importante e que abre muitas portas. Eu procurei estudar bastante, né? Investi muito em muitos cursos e não só os cursos online, como os cursos presenciais também. E as práticas também, as práticas te levam a um trabalho mais perfeito ainda, né? Muitos trabalhos, até se você puder fazer alguns trabalhos de graça, para você praticar bastante o seu trabalho, é muito importante também. Sempre vai abrir mais portas quando você formaliza algo, porque as pessoas começam a te enxergar como empresa e começam a ter uma confiança a mais em você. Os processos burocráticos muitas vezes afastam os empreendedores da formalização. Mas no Sebrae, existe ajuda voltada para isso. O Sebrae hoje oferece diferentes linhas de formação desse profissional, que quer sair do autônomo e se tornar um profissional como o MEI. E dentro do audiovisual isso é possível. Existem alguns produtos, algumas soluções do Sebrae, como por exemplo, começar bem. Se você não sabe por onde começar ou como começar, o Sebrae tem essa estratégia. Ele cria junto com você essa estratégia para que você possa começar bem, como o próprio nome diz. Para que você trabalhe não somente comportamentos que são individuais, mas também comportamentos ou habilidades que são mais técnicas profissionais. Desde como abrir o MEI, desde a orientação de como começar o seu negócio, até uma orientação, uma consultoria de como se posicionar estrategicamente no mercado, seja nas redes sociais, seja na formalização da empresa. E quanto a Enés, depois de tentar empreender em vários ramos, ele realmente se encontrou no audiovisual. O investimento tem rendido frutos. Hoje, graças a Deus, está crescendo muito, estou criando uma grande produtora, que vai vir nos próximos anos. E é muito difícil. A realidade é que é muito difícil empreender. Tá aí, gente. Que história incrível. Já imaginou ter o seu empreendimento sempre um passo à frente? À frente, gente. Sempre um passo à frente. O seu empreendimento vai ter sempre um passo à frente da concorrência, meu povo. Com o WhatsApp Sebrae ao seu lado, isso é possível. Receba dicas exclusivas, soluções práticas e tudo o que você precisa para alcançar o sucesso no mundo empreendedor. O que você está esperando? Me contem. Envie uma mensagem agora para o 0800 570 0800 e fale com o Sebrae. Atendimento Sebrae. Fale com a gente de onde estiver, online ou pelo telefone. Acesse o nosso portal. Tá aí, ó. pi.sebrae.com.br Tem acesso a atendimento por chat, via videochamada, e-mail e atendimento em libras. Ou nos contate pelo WhatsApp ou telefone por meio do número 0800 570 0800. A informação para você. Conheça ainda as nossas unidades de atendimento presencial em Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Conte com o Sebrae a qualquer momento e em todo lugar.